Nesta videoaula, nós apresentaremos um recurso do Irfanville para compor tabelas de figuras. Para isso, você precisa ter de antemão as figuras já configuradas do jeito que você quer. No meu caso, eu configurei uma série de gráficos desta forma como eu estou apresentando, com fundo branco e as linhas em negro. Para compor a tabela de figuras, você compila todas as imagens em um só diretório, e neste diretório, você, pelo Windows Explorer, clica no botão direito na pasta correspondente ao lugar onde estão os arquivos e acesse a opção Browse com Irfanville. Desta maneira, será aberta a ferramenta de visualização de thumbnails do Irfanville. Para você gerar uma figura, como a sugerida, basta você selecionar as imagens que você quer, que já estão adequadamente denominadas, com os textos que eu quero que surjam na figura. Usar o recurso dos botões CTRL e SHIFT para seleção. O botão CTRL permite que você faça uma seleção em qualquer ordem. E o botão SHIFT permite que você selecione uma sequência de arquivos. No caso, estou usando o botão CTRL e SHIFT e clicando com o mouse no último arquivo, eu tenho todas as imagens que irão aparecer na minha tabela de figuras selecionadas. Com isso, basta você acessar o menu do arquivo e acessar a opção Criar uma Folha de Rosto com as miniaturas selecionadas. Com isso, será aberta uma tabela de diálogo chamada Criar Folha de Rosto, onde você vai configurar o aspecto da sua tabela de figuras. No meu caso, eu selecionei que a largura deveria ser 1200 e a altura 1600, que é uma proporção de 800 por 600, só que na vertical. As colunas, é uma coisa importante para ter um bom compromisso entre o tamanho das imagens e o tamanho da folha como um todo. Eu falei que a imagem tivesse duas colunas e três linhas, ou seja, são duas figuras por linha. As configurações de espaçamento horizontal e vertical se mostraram adequadas nos meus testes. A cor da folha eu forço, que seja branca. E aqui eu uso um recurso em que você pode colocar informações contidas no arquivo para aparecer na imagem. No meu caso, eu usei o código cifrão N. Cifrão N é um dos diversos códigos aceitos pelo IrfanView. No menu Ajuda, você vai conseguir ter uma lista desses códigos. Como eu havia dito, o cifrão N vai permitir que eu exiba em cada uma das figuras o arquivo do nome sem extensão. Então, use e abuse desse recurso. Voltando para as nossas imagens, você vai falar onde você quer que seja saída. Selecione a opção salvar todas as páginas e eu vou salvá-las na minha pasta de arquivos temporários. O tipo de arquivo é importante. Uma vez que eu estou trabalhando com figuras em preto e branco, não custa nada eu utilizar o formato GIF. E vai me dar um bom compromisso entre o número de cores que eu tenho na figura e a perda de resolução que você teria se utilizasse qualquer outro tipo de formato. Com isso, eu aperto o botão Criar e automaticamente vai ser gerado o arquivo. Na saída aqui, vemos o último arquivo gerado. A ideia geral é que eles tenham duas figuras por linha e três linhas, como nessa imagem aqui. Ela exibe apenas a última, mas todos os arquivos foram salvos na pasta. Vou fechar o arquivo de Taminesos. Na pasta temporária, com os nomes de folha 1 a 6. A Música